aqui nós temos aquela emenda lá que está precisando de passar o velho da calha né esse é o sela calha prata sela calha prata a lembrar só que nós temos aqui a rachadura aqui e nós temos esse beiral aqui ó a boca da entrada d'água uma raspada aqui passar o velho da calha aqui que ela está entrando água aqui não é temos aqui mais aqui uma uma fissura aqui né vamos também vedar temos aqui a calha temos aqui temos a entrada de água aqui ó essa aqui é o grande ponto tá vendo tá solto aqui ó e entra água aqui por dentro aqui certo temos aqui também está acumulando aqui no fundão aqui que eu vou eu vou encher de massa aqui para a água não entrar mais pra lá ó o cantinho mal feito aí que foi feito na construção antiga né e ficamos assim aproveitando o impasse aqui eu vou passar dá uma limpada direitinho e passar o velho da o velho da top flex que lá está lá ó em geral mas o maior problema é aquele bico ali onde entra lá na parede e esta passagem de água aqui que está entrando água também vamos tá resolvendo isso aqui agora dê o seu sim se inscreva-se no nosso canal e essa força para nós aí que estamos junto obrigado o que está aqui o a entrada d'água não é